E a família Benedetti é uma clássica família vêneta, o termo Benedetti deriva do nome latino tardio, de origem cristã, Benedictus. E tem como significado, é claro, bendito. A difusão do sobrenome Benedetti deve-se também ao culto dos vários santos homônimos, entre os quais o principal, Sanctus Benedictus de Núrcia, que viveu aí aproximadamente em 408 a 547 d.C. Assim sendo, também é possível encontrar traços da família Benedetti em um código diplomático medieval, correspondente ao ano de 1102. O já citado código, o código diplomático do ano de 1102, foi escrito em latim e o trecho em questão é o testemunho de uma pessoa onde é possível destacar. O fato é que as origens primárias dos Benedetti parecem ter se perdido na névoa do tempo. Operando no setor de crédito e considerados uma nova família no século XIII, as fontes parecem concordar, no entanto, que a família Benedetti, por mais que ao decorrer dos séculos tenha se concentrado na província vêneta de Treviso, na verdade, teve origem na capital vêneta, a sereníssima Veneza. A família Benedetti estava presente na política da República dos Vênetos. Eles participavam do antigo Maior Conselho, desde as décadas de 1360 a 1370. O Maior Conselho, em língua vêneta chamado El Masor Conselho, era o órgão político mais importante da República de Veneza. Os mais de 200 membros da aristocracia reuniam-se em um grande salão, no Palácio dos Doges, em Veneza, onde discutiam os rumos da República. O Maior Conselho funcionou do ano de 1172 a 1797. Vários membros da família Benedetti fizeram parte do Maior Conselho da Sereníssima. Nos períodos de 1293 a 1295 e 1296 a 1297, se atesta a presença de Nicoló Benedetti. Após 1297, começa a fazer parte do Maior Conselho, Piero Benedetti. Importante saber que nesta época, próximo do ano 1300, um ramo da família Benedetti já havia se estabelecido nas terras de Treviso. E que também esse ramo da família, no ano de 1303, foi agregado ao patriciado da Sereníssima República de Veneza. É interessante saber que na primeira metade do século XVII, talvez em 1624, um membro da família Benedetti, Patricio da Sereníssima República de Veneza, chamado Sr. Vicenzo Benedetti, foi morto por ladrões assassinos. Os ladrões foram capturados, condenados e mortos em praça pública. A prova de que a família Benedetti era de estirpe nobre é fácil de se encontrar. A República de Veneza possuía o livro de ouro dos Patricios Vênetos. E neste livro encontra-se a nobreza vêneta. Separados por ordem alfabética, despontam os Benedetti, em meio à família Benado e da família Bencice. Demais membros ilustres da família Benedetti também figuraram em alta ao decorrer do tempo. Entre eles, Ioane Benedetti, de 1370 a 1437, foi bispo de Treviso de 1418 até o dia da sua morte. Benedetto Benedetti, século XVII, também bispo, mas bispo de Caorli, que é o município de Veneza, de 1609 a 1629. É certo que a família também prestou seu nome para locais importantes como Palácio Benedetti, em Canarédio, distrito de Veneza. Vila Benedetti, em Cérea, cidade da província de Verona. Vila Benedetti, pera Rielo Favero, em Godigo de Santo Urbano. Cidade da província de Treviso. Vila Vilane, Rijolio Benedetti, em Galzinhano Terme. Cidade na província de Pádua. Não se pode deixar de mencionar que, por conta da queda da República de Veneza e após a anexação do Vêneto pelo reino da Itália, muitos membros da família Benedetti vieram ao Brasil e aqui estabeleceram vida nova. Inclusive o senhor Gregório Domênico Benedetti, que veio para cá junto com o seu pai, Lorenzo Benedetti, casado com Domênica Battiston. Os antepassados do Eduardo Benedetti, que solicitou esse vídeo especial a respeito da sua família, oriunda de Codonhé, da província de Treviso. Portanto, antigos nobres dos períodos áureos da República de Veneza. Se você gostou do vídeo, é claro, dá um like aí, curte, se inscreve no canal. E se você também quiser um vídeo especial a respeito do sobrenome da sua família, então acesse o link que está aqui na descrição desse vídeo. Eu vou deixar ele também aqui como primeiro comentário desse vídeo. A partir desse link aqui você consegue solicitar um vídeo como esse especial a respeito da sua família. Obrigado muito, Strucon e Chai Chai!